O governador Rui Costa recebeu diretores e conselheiros do grupo chinês CREC 4 na governadoria para discutir avanços na implantação da ponte Salvador e Itaparica A comitiva da empresa chinesa está na Bahia para sobrevoar a área da ponte e conhecer potencial de negócios da região A CREC 4, que é uma empresa chinesa, hoje veio aqui para continuar os estudos e a sua direção para fazer uma visita e agora eles vão sobrevoar a direção da empresa, a área toda da ponte vão até Valença conhecer o potencial imobiliário, o potencial de turismo e também se comprometer até janeiro, o mês de janeiro, apresentar uma proposta final uma proposta arquitetônica, uma proposta econômica, financeira para a ponte e a partir desta proposta nós vamos confirmar a data da licitação então nós estamos recebendo todos que tenham interesse em conhecer, em detalhar e a partir de janeiro então, recebendo a proposta nós podemos, com esta empresa e as outras empresas, estruturar e montar o edital de licitação e que ocorrendo tudo bem, a gente solta o edital ainda no primeiro semestre de 2018 então, graças a Deus os estudos estão avançando e todos que vêm conhecer o projeto se convencem que é um projeto viável e que tem possibilidade de ficar de pé e vamos aguardar então o mês de janeiro as propostas concretas arquitetônicas e econômicas financeiras então, graças a Deus